Fala, seus viciados! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Start of Valley na nossa fazenda a quatro cantos. Quantos? Cantos? Os espíritos estão de bom humor. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Ó, conseguimos mais um item aqui pro centro comunitário já, que eu precisava de um girassol. Tem essas pimentinhas aqui. Eu acho que a minha outra já nasceu, né? Deixa eu ver. É, a minha outra já nasceu, então eu posso vender essa daqui. E eu tinha um item aqui. Tá aqui o outro item pro centro comunitário. Deixa eu pegar isso daqui. Colocar esses dois itens aqui pra vender. E vamos aqui regar todas essas plantas que a gente tem aqui, né? Pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se tu ainda não for inscrito. Ativa as notificações. Deixem comentários com dicas, sugestões. Tudo é sempre bem-vindo. Compartilha esse vídeo também. A gente tá com uma meta de chegar nos 7 mil inscritos. Assim que eu chegar nos 7 mil... Eita, peraí. Assim que eu chegar nos 7 mil inscritos, eu vou... Fazer uma semana inteira de vídeos. Pra quem não sabe, eu lanço vídeos só 3 vezes por semana. Então, se chegar nos 7 mil inscritos, eu vou fazer uma semana inteira de vídeos pra vocês. Então, compartilhe com seus amigos. Compartilhe nas redes sociais. Que isso é muito importante, tá, gente? Deixa eu regar essas plantas aqui. Vou lembrar vocês que eu ainda tô um pouco doente. Ô, desgraça! Reguei 500 mil vezes na mesma planta. Eu tô um pouco doente ainda. Minha garganta, na verdade, tá me irritando um pouco. Então... Às vezes eu dou umas tossidas, não é? Assim... Então, vocês já estão, né? Cientes da situação. No episódio passado, eu comecei a dar uma arrumada aqui na fazenda, né? Uma organizada. Como eu falei pra vocês, eu já tenho um layout meio que pronto na minha mente. Então, eu quero seguir ele pra ver se logo mais a gente já consegue arrumar essa fazenda aqui. Deixar ela bem bonitinha. Deixa eu limpar isso aqui também. Isso aqui também. Aqui vai ser as árvores, né? Como vocês já podem ver. Já coloquei uma ali. Então, tem que comprar a outra. E aqui tem um dos celeiros já sendo feitos pela Robin. Depois, eu quero fazer outro pra cá. Por isso que tem duas cerquinhas. E eu quero colocar outro silo pro lado de cá também. Eu acho que essa cerquinha aqui ficou errada. Essa coisa aqui. Porque eu acho que eu vou colocar o celeiro mais pra cá. Não sei. Depois eu tenho que contar direitinho. Pra ver onde mais ou menos que eu vou separar. Que eu quero separar mais ou menos no meio. Vou ver mais ou menos. Ou talvez eu separe bem aqui, ó. Que é essa coisinha aqui. Não sei. Eu acho que vai ficar bem no meio, quase. Daí, eu não sei se essa portinha aqui vai ficar certa. Porque eu não sei se eu vou colocar o celeiro mais pra cá ou mais pra lá. Vou ver. Ainda. Nessa parte de baixo aqui, a gente tem as nossas galinhas. Tem cogumelo hoje. Hoje é dia de cogumelo. Acho que é, né? Deixa eu ver. É. Morel. Morel eu acho que precisava pro coisa, né? Deixa eu ver. Volta. Não, acho que não precisa mais. Acho que eu já devo ter levado. Aqui tá suja ainda. Comecei a limpar em relação às árvores. Já tirei bastante. E aquelas pedras também. Eu vou parar de cortar essa grama porque a gente não tem mais espaço. Acho que no... No coisa que eu esqueci o nome. No silo. Deixa eu colocar... Não, não vou colocar pra baixo, não. Aqui tem um pouco de grama pras galinhas. Até tão aqui elas... As queridas. Aqui tem bastante graminha, hein? Deixa eu colocar isso aqui. Falar com essa galinha aqui. Falar com isso aqui também. Ó, temos umas coisinhas aqui. Isso aqui é a parte da pedreira. Então, a gente sempre tem que ficar cuidando. Eita, mata a galinha. Que pode ter minérios por aqui. Tem três galinhas. Tá faltando uma. Deixa eu tirar essas coisinhas aqui. Tirar esse também. Ah, tá aqui, ó. Agora aqui já tá aberto também. Que finalmente a gente tá com a picareta melhor. Então, eu consigo quebrar essas pedras malditas. Agora não tem todo esse tipo... Tem um monte de pedra aqui. Depois eu tenho que mandar fazer outro galinheiro também. Que eu quero dois galinheiros. Ai, tem tanta coisa pra fazer nesse save ainda. Que olha. Mas a gente vai conseguir fazer bastante coisa ainda. Vocês fiquem aí espertos. Que pra mim fazer uma coisa rápido é... Olha. Deixa... Eu não sei se eu vou pescar hoje. Eu preciso... Ah, eu preciso pescar, na verdade. Eu tô com os espíritos de bom humor. Mas eu preciso pescar. Eu precisava de uma tilápia. Que eu não consegui pegar ainda. Eu tenho dois itens pra levar pro centro comunitário. Que é a papoulo e o girassol. Não preciso levar hoje, né? Mas... Eu precisava pegar esse peixe. Vocês estão me incomodando por uns outros peixes que eu não peguei ainda. Que são, tipo... Peixes que eu posso pegar em qualquer estação. Por isso que eu tô priorizando, assim, os peixes que eu... Tenho que pegar nessa estação e tudo mais. Eu tenho que ver esses peixes que podem ser pegados em todas as estações ainda. Vocês falaram, acho que do madeirão que eu não peguei. Que pega no bosque secreto. Cadê o aquário? Tátilápia do oceano noturna. Picão verde, eu acho que é no inverno ou no outono. Esses aqui eu vou ter que fazer um couve, eu acho. Pra pegar esses troços logo. Porque eu não tô conseguindo pegar em lugar nenhum. Salmão híbrido. Eu não sei onde que pega. Deixa eu ver aqui ligeirinho. Porque senão depois eu esqueço, né? Salmão híbrido. Pega no outono e no inverno. Então não preciso me preocupar agora. Em qual que eu tava? Nesse? Rios. Aqui, o madeirão. O madeirão a gente pega, acho que... Madeirão. Madeirão. Aqui. A gente pega no bosque secreto ou na fazenda da floresta também dá pra pegar. Em qualquer estação, tá? Então dá pra me pegar hoje, qualquer dia, qualquer coisa. Só tem que ser no bosque secreto. E o areinha, esse daqui, né? Esse areinha é só no deserto. Então eu tenho que esperar pra arrumar aquela parte ali do ônibus. Que eu não arrumei ainda. Aqui os especiais. Aqui o do oceano. Falta pouca coisa aqui, né? Eu vou ter que fazer um covo. O que que eu preciso fazer um covo? Covo, 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 covo. Aqui. 40 madeiras e 3 barras de ferro. Acho que barra de ferro a gente até tem. Cadê? Aqui, 3 barras de ferro e 40 madeiras. Deixa eu pegar mais coisa aqui. Eu tô com pouco minério. Eu tenho que ir pra mina também. Pra pegar mais minérios. Principalmente o de cobre. Eu não tenho mais nada praticamente. E eu vou precisar bastante. Os outros também. Mas tem que ver o que eu vou fazer ainda. Tá? Deixa eu fazer um covo só. Cadê o covo? Pra baixo. Fazer uma dessas desgraças. Porque é uma coisa que eu detesto. Quem tá acostumado aqui com o canal sabe muito bem que eu tenho pavor desses troços de covo. De ficar fazendo. Eu vou colocar nesse daqui mesmo. Porque daí eu lembro de ter que ficar pegando. Senão eu sempre esqueço. Nossa, tem até pouca isca aqui. Tem que colocar mais pra fazer. Aqui. Fazer mais alguns. Colocar aqui. Colocar aqui. Não vou fazer tudo. Porque depois eu posso usar isso aqui pra outra coisa. Tá. Eu vou pescar ou não vou? Tô pensando se eu vou pescar. Aí eu vou levar todos os itens. E daí eu pesco um pouco. Depois faço outra coisa. Aí eu não sei pra onde que eu vou. Não sei se eu vou ou se eu volto. Aí eu quero ver se tem alguma missão ali no coisa. Eu tenho aquelas coisas pra você levar pro centro comunitário. Mas eu não... Ah, eu tinha que ter pegado a tilápia. E ela só fica das seis às duas. E já é meio dia. Fiquei enrolando demais. O problema da tilápia é que ela é muito cedo. Então eu não tenho como ficar indo pra lá pra praia tão cedo assim. Eu acabo sempre esquecendo. Tem alguém aqui? Não. Opa. Tô pegando muito prato de comida ali no restaurante. Muito prato mesmo. Tá valendo muito a pena. Tem um monte de guardado ali quando quiser ir pra mina. Coisas assim. Então tá maravilhoso. Eu não vou conseguir pegar a tilápia agora. Porque já vai ser uma e pouca. A não ser que ela venha muito rápido. Mas eu acho meio difícil. Eu vou ficar pescando um pouco aqui. E depois eu vou pegar o secreto. Qualquer coisa eu mostro aqui pra vocês, tá? Bom, gente. Cheguei aqui no bosque secreto. Não consegui pegar a tilápia. Porque eu fui muito em cima da hora. E na verdade já faz alguns dias que eu fui lá. E tá difícil de conseguir pegar esse peixe, né? Mas vamos ver se eu consigo pegar amanhã, quem sabe. Ai, cachorro chato do meu vizinho. Nunca vi um bicho que late tanto, gente. Meu Deus. Tem dias que eu tento gravar, eu até desisto no meio do caminho. Porque não dá. E... O que eu tava falando? A da tilápia. Que eu tento tá pegar ela logo. Pra ver se eu pego, né? Ali não diz nada. Acho que tem que ser em dia ensolarado. Não tenho certeza. Mas eu sei que é doceano das 6 da manhã às 2 da tarde. Só que eu sempre esqueço de ir cedo pra lá. Então eu vou pegar essa madeira aqui. Vou aproveitar e vou dar uma pescada aqui pra ver se eu pego o madeirão. Não sei se eu vou conseguir pegar. Que, né? Não sei se precisa de alguma coisa especial pra ele. Acho que não. Não cheguei a ver se precisava de nível ou coisa assim. Deixa eu só matar esse bicho aqui. Senão ele vai ficar me incomodando. Ó, até a gente tem umas bolhas aqui. Vamos ver se vai vir peixe rápido. Ó, veio peixe rápido. Não deu nem tempo de falar. Eu consegui pegar 4 peixes lá no... Opa. Lá na... Ai, gente. Esqueci na praia. Peguei um atum, dois salmonetes e um baiacu. Então já temos um dinheirinho aí, né? Guardado praticamente. Mais um pouquinho de lucro. Outra coisa que eu tinha que ter comprado foi a... A outra árvore que eu tenho que comprar. Que ela é da no outono também, que nem a da maçã. Pra plantar. Vou ver se faço isso amanhã. Porque eu não sei se eu tenho dinheiro suficiente. Não lembro quanto que é. Outro peixe que a gente consegue pegar aqui dentro é o... Bagre. Só que eu não sei se não tem que tá chovendo. Não tenho certeza. Ó, peguei o madeirão já. Vou ver se pego mais um pra gente vender alguma coisa assim. Só pra ter... Dá pra gente vender mesmo. E também já vai ser 6 horas. A gente tem uma criança gritando. Chorando desesperadamente na rua. Acabaram as bolinhas. Tá, eu vou embora porque eu não tenho mais coisa pra fazer. Eu quero botar essas coisas pra vender. Eu não sei se... Pelo menos estão algumas pessoas estão pedindo. Pra eu ir fazer aquelas cerquinhas de... Daquele chá. Da Caroline. Só que não é uma coisa que eu achei muito bonita. Assim. Muita gente gostou e tal. Disse que dá pra pegar chá depois. Aquilo lá. E não sei o que. Só que não foi uma coisa que eu curti muito. Mas... Vamos ver ainda. Vamos ver. Que eu gosto muito de fazer cerquinha. Ai, sou apaixonada. Sempre fui, né? Eita, esse aqui não. Esses aqui, esse, esse. Esse e esse. Esse aqui eu vou guardar. Tem que levar pro centro comunitário também. Deixa eu guardadinho aqui. Ah, peraí que eu esqueci de vender esse. Esses aqui guarda. Esse aqui eu tô guardando no outro. Esse eu vou guardar aqui. Esse eu vou guardar aqui. Deixa eu pegar isso. E isso. Ai, desgraça. Guardar esse aqui também. Esses aqui. Acho que era isso, né? O Robin deve estar trabalhando ainda. Já vai ser sete e meia. Não sei se tem mais alguma coisa pra fazer. Acho que não. Deixa eu já ir dormir. Daí a gente já vê o lucro que deu. Ó, conseguimos o nível 4 de combate por causa dos slimes que a gente matou ali na... No bosque. E o nosso lucro total hoje foi 2.800. Nossa, tá jogando com a lucratividade normal. Tá dando muito lucro, assim. Tipo, pra quem tava acostumado a jogar com a lucratividade baixa. Pra quem não sabe, eu fiz um save, né? De lucratividade baixa e... Nossa. Era muito difícil. Os espíritos estão aborrecidos hoje. Nossa, hoje que eu queria ir pra mina. Ai, não... Não ficou pronto nada. Vamos ver aqui. Ok, né? Amanhã vamos nos reunir na praia para o Luau Anual na Vila Pelicanos. O destaque do evento é a festa americana da comunidade. Traga algo gostoso para contribuir. O governador em pessoa virá ao evento. Então, esforce bastante. Vem à praia entre as 9 e as 2. Eu sei que eu tenho que ir na praia esse horário pra pegar a porcaria do peixe. Cadê o regador aqui? Ai, desgraça. Só que eu não... Eu esqueço de ir. Esse horário. Eu vou regar. Esse que é o problema de não ter aqueles aspersor. Porque tu perde muito tempo regando isso. Eu acho, tipo, muita perda de tempo ter que ficar regando. E... Daí eu acabo não fazendo o que eu quero. Outra coisa também é... Um dos motivos de eu não plantar muito no começo do jogo. Mesmo que dê bastante lucro, eu prefiro ir fazer outra coisa. Aumentar outras habilidades, tipo de pesca, de coisa assim. Porque... Ai, eu tenho pavor de ficar regando coisa. Mesmo com o regador muito aumentado, eu tenho pavor. Então, por isso que eu sempre dou um jeito de começar a plantar só depois, quando eu tenho já o aspersor. Claro que se eu tivesse plantado mais coisa, eu já teria o aspersor. Porque eu já teria aumentado a minha habilidade de pesca, né? Um pouco mais. Mas, né? Fazer o quê? A vida. Deixa eu pegar esses itens que eu quero levar pro centro comunitário depois. Opa. Deixa eu cuidar das galinhas ali. Hoje não é dia de cogumelo. Não teremos nenhum cogumelo ali. O gato tá aqui atirado. Tá pior que os meus aqui. Deixa eu falar com as galinhas. Eu tenho muita grama aqui com as galinhas. Não preciso me preocupar. Ainda bem, pelo menos no... No resto do verão e no outono. Acho que vai ter aquela grama ali, porque é bastante. Então, ó. Não preciso me preocupar com isso. Deixa eu colocar isso aqui pra fazer maionese. A Robin deve estar fazendo celeiro ainda. Provavelmente ela vai ficar pronta amanhã. Só que daí eu não vou poder aproveitar ele. Que eu vou ter... Que hora que é? Oito e meia, tá? Que eu vou ter que ir no festival, né? Então, não vai ter como fazer compra e tudo mais. Deixei por aqui, porque eu quero ver se tem alguma missão. De pesca, de mineração, alguma que seja. Vamos ver se eu pego essa maldita tilápia. Tem que ir cedo. Tô indo cedo, né? Das seis às duas, tô indo cedo. Nossa, nem uma missão. Normalmente tem um monte. Hoje não tem nada. Também, né? Tá sempre mexendo aí. Aqui também não. Tudo bem. Eu não peguei quase nada, na verdade. Na verdade, eu não peguei nada pra levar pro Sam ainda essa semana. Eu acho que eu já dei alguma coisa. Já já dei. Mas não achei mais nada de importante, assim, pra levar pra ele. Normalmente é aquelas latinhas de refri. Se por acaso eu não achar, eu acabo comprando até o final da semana, né? Que a gente pode dar até sábado. De sábado pra domingo, reseta ali. Que a gente pode dar só dois presentes por dia, por semana, né? Então, qualquer coisa a gente... Eu vou lá e compro uma. Que é barato também. Eu fico só esperando pelo lixo pra não ter que ficar comprando. Espero que venha essa tilápia logo. Porque eu quero fazer mais coisas. Talvez eu um pouco na mina. Nem que seja cinco níveis. Descer já é uma coisa que ajuda. Mas pelo jeito vai demorar, né? Como sempre. Eu vou dar uma pausada aqui. Daqui a pouco eu volto. Voltei, gente. Finalmente, finalmente consegui pegar a tilápia. Vou levar lá pro centro comunitário. Tanto... Consegui pegar até duas. Vou vender uma. E a outra eu vou levar pro centro comunitário. Tem mais aqueles itens ali. Vou passar no PR pra comprar a outra... Ó, tá passando um trem. Só que a gente não chega o tempo lá. Pra ver. Tinha falado, ah, quando passar o trem tu vai lá. Mas é muito rápido. Tipo, eu tô aqui na praia. Mesmo usando os carrinhos é... Muito demorado pra mim ir até lá. Ah, hoje tá fechado. Hoje é quarta-feira. Tá, vamos passar então no centro comunitário ali pra entregar aquelas coisas. E... Ó, tá cheio de um troço aqui embaixo. Depois eu vou na fazenda. Não sei se eu vou aí na... Na mina, né? Porque os espíritos estão já de mau humor. E... Já estou um pouco atrasada no sentido de... Quero pegar um só. Aí, completei. Totem da praia. Ok. E qual que era o outro? Especiais? Era. Madeirão. Aqui vai faltar só um. E as flores eu acho que são aqui. Ah, do campo? Não. Aqui. É esse aqui. Cozinheiro. Aqui a maçã. Onde é que era essa flor? Era em cima mesmo? Ah, era em cima. Ok. Tudo certinho. Essas outras coisas eu tenho que vender. Hoje não tem como eu comprar... A árvore. Ainda bem, até porque eu nem sei qual que era pra comprar mesmo. Eu tenho que ver qual que era do outro ano lá pra comprar. Mas acho que diz ali, né? Então, dava pra ter comprado, mas eu esqueci de comprar mesmo. E... Ontem. E hoje tá fechado. Será que tá passando trem ainda? Qualquer coisa eu dou uma passadinha ali. Nossa, meu inventário tá cheio. Deixa eu já aproveito e vejo como é que tá minhas árvores. Oi? Geodos, geodos, geodos. Ah, por isso que eu tinha falado pra mim passar por aqui. Que dá muito geodo. Ó, umas pedrinhas. Ó, minhas árvores tão bombando aqui. Olha aqui quanta coisa. Nossa, eu não sabia que o trem dava tanta coisa assim. Que eu não costumo vir aqui. Na verdade, quando o jogo... Eu comecei a jogar, eu até vim aqui, mas o trem não dava tudo isso. Nossa, não dava quase nada. Agora tá dando muita coisa. Tem bastante coisa, acho que pro outro lado lá. Olha só. Nossa senhora, eu não sabia que era tanto assim. Tá bem que o inscrito me avisou, pegou e falou que era pra eu vir aqui, porque dava bastante coisa. Ó, minérios, tô precisando. Imagina se realmente um... Com coisa, deixasse tudo isso. Ia levar as coisas à falência? Opa, dei um soco no microfone. Depois vocês ficam surdos, não sabem por quê. Deixa eu limpar aqui. Ai, desenterrei. Enterra de novo. Deu. Aqui já começaram a crescer algumas, mas são poucas ainda, né? Logo mais, o resto vai crescer também. Ó, achei mais um pouquinho de coisa aqui. Deixa eu limpar esse daqui que tá bem sujo. Eu gosto de deixar bem limpo aqui. Eu acho que fica mais bonitinho, né? E também não... Ó, tem bastante geodo aqui também, ó. Agora a gente tem bastante geodo pra abrir lá com o Clint. Deixa eu limpar isso aqui tudo. Aqui eu tinha bem pouquinhos de odos. E agora a gente tem bastante pra poder abrir. Ver se você vê algum item bom. Só tirar essas pedras aqui do meio, né? Que já limpa. Já ajuda aqui o povo quando for passar. Porque tem bastante NPC que passa por aqui. E eles ficam brabo quando tem alguma coisa impedindo a passagem deles. E eu não quero ficar pegando nenhum NPC brabo depois, né? Deixa eu vir aqui também, que tem alguma coisinha aqui. Aqui tá tudo de boa. Nossa, a gente pegou muita coisa. Deixa eu colocar isso aqui fora. Geodo. Deu 28 geodo, imagina. Não fazia ideia que era tudo isso. Deixa eu ver se tem algum item pra cá. A gente gastou quase toda a energia, então... Por isso que eu não vou aí no... Na mina. Tem alguma coisa que a gente toca fora? Não. Eu vou ali e depois eu volto, então. Pra pegar esses itens. Colocar essas coisas pra vender. Deixa eu guardar esses itens aqui também. Esse aqui também. Esse aqui eu vou guardar aqui. Esse aqui. Ai, ai. Deixa eu pegar esse aqui. Pegar aquelas coisas dali de cima também. E depois eu vou ir dormir, né, gente? Porque o vídeo já tá ficando longo. Eu sei que vocês gostam de vídeo longo. Mas eu tenho que fazer outras coisas aqui também. Já tá meio tarde. Na verdade, eu tô gravando esse vídeo quinta. Sexta-feira vai ter... No caso, teve um vídeo. E eu não editei ele ainda. Então eu tenho que editar. Deixa eu só colocar esses itens aqui pra vender. E depois eu acho que... Eu já vou dormir. Já tô sem energia mesmo, né? Vamos dormir. Vamos ver o nosso lucro de hoje também. Nosso lucro total de hoje foi 2.682. Nossa, deu muito lucro. E bom, gente, esse foi o episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações também. Deixem comentários. Me sigam nas minhas redes sociais. Todas estão aqui na descrição. E bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo.